A falta de iniciativa do governo Bolsonaro contribui para os péssimos índices da economia divulgados esta semana pelo Diese, em especial no que se refere ao desemprego. A opinião é do diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio, com quem eu conversei agora há pouco. Clemente criticou também o discurso de que a reforma da Previdência resolveria magicamente os problemas do Brasil. Vamos acompanhar. O desemprego é muito alto, é uma taxa média superior a 12,7%, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Um em cada quatro trabalhadores hoje estão na chamada força de trabalho subutilizada, ou estão desempregados, ou estão no desalento, ou estão ocupados em uma jornada inferior àquela que eles gostariam de trabalhar para ter uma renda compatível. Portanto, é uma situação no mercado de trabalho de muita fragilidade, muita insegurança. E o problema do desemprego é que, na medida em que a economia não é capaz de responder com uma dinâmica favorável na geração do emprego, a dificuldade para achar um posto de trabalho leva a que as pessoas passem a um desemprego de longa duração. Observada, por exemplo, nesse indicador, que mostra que mais de um terço da força de trabalho já procura emprego há mais de um ano, há mais de dois anos, portanto, um desemprego de longa duração, o que leva a uma condição muito precária para o financiamento do orçamento familiar, pressão para que os jovens voltem ao mercado de trabalho, muitas vezes se afastando, inclusive, do investimento na educação, ou muitos passando a ter uma ocupação insegura, com uma ocupação informal, precária, muitas vezes com uma renda muito baixa, muito aquém do que a família precisa para financiar o seu orçamento familiar. O governo afirma que, fazendo a reforma da Previdência, ele terá uma economia de tal monta que poderia gerar uma indução de recursos públicos para fazer investimento e retomada do crescimento. Isso não é verdade, porque a economia que o governo pretende fazer é uma economia de longo prazo. De um lado, se o Estado vai gastar menos, é sempre bom lembrar que, ao gastar menos, significa uma menor renda na sociedade, são benefícios previdenciários que deixarão de ser pagos e, ao não ser pagos, isso não formará a renda da sociedade e, portanto, retirará da sociedade capacidade de consumo. Se o governo economiza, de outro lado, a sociedade não tem renda e, portanto, não realiza o consumo. Um trilhão economizado pelo governo significa um trilhão a menos de benefícios, portanto, um trilhão a menos de consumo por parte das famílias, dos aposentados e isso tem uma repercussão econômica, uma repercussão de diminuir a capacidade da renda das famílias e induzir o crescimento econômico. A reforma da Previdência, além de retirar direitos, além de arrochar o benefício dos mais pobres, tira dinamismo da economia do ponto de vista do consumo das famílias. Estão abertas na Escola de Eze de Ciências do Trabalho as inscrições para dois cursos, LGBTs e as Relações de Trabalho na Perspectiva dos Direitos Humanos e como a reforma da Previdência afetará a aposentadoria dos servidores públicos. Mais informações no site dieze.org.br Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.